Eu administrei o nosso município aqui há 18 anos e tenho experiência suficiente para dizer por que voto em nação. Primeiro com si a administração do país, para vocês a casa como governador, foi um gigante. Estruturou esse Estado. Todos os nossos institutos são eletificados no governo do César. Era um homem desembaraçado, prático, com excelente administrador. Então, o Matos Carlos tem o primeiro feitinho do país, já comprovou isso com os deputados, com o presidente da Sampaio, com o secretário. E agora, a maior confirmação da competência de Marcos Carlos é merecer a confiança do senador Tassi, ele sabe, de ser apresentado pelo senador como candidato a governador do Estado. Eu acredito que aí o Estado voltaria a ter um administrador coerente, capaz e, sobretudo, humano. E o pedaço não perdia tempo, eu conversava demais, mas ele sabia a honra de aplicar a gestão. As comunidades morais do interior do Ceará, também conhecem o senador de São José, mudaram de feitinho. Passaram até a primeira energia em um pratozinho banheiro, sem interferência política. Associação da comunidade diretamente com o Estado, conseguindo um juízo, sem precisar de prefeito se meter nem dentro. E aí, o resultado, a preferência azul. Era esquisito. O dado é que a gente teria feito com essas piadas de currículo, mas agiu diretamente com o tempo. E se voltar para as áreas estruturantes, nós temos a outra peça em que deixou o Estado. Outro Estado. Então, eu acho que só o fato, mascar o Estado, se levar o Estado, se levar o Estado, é um ditamento legítimo e concordo com perder a situação. Obrigado.